Galvão, vamos falar da primeira Olimpíada, Los Angeles? Você fez uma narração de uma prova emblemática, foi a primeira maratona feminina. Eu acho que você teve uma questão ali que você teve que ir às pressas para fazer a narração da Suíça que cruzou a linha de chegada caindo, né? Que é uma imagem que a gente... Uma das mais fantásticas. Apesar dela depois ter dito que tinha vergonha daquela própria imagem, mas é uma imagem que mostra perseverança, pois ela chegou a falar isso depois que teve vergonha e tudo. Mas que mostra essa questão do Espírito Olimpo, de querer concluir a prova sem ajuda. Você, de fato, foi... Você não estava lá no estádio, né? O que aconteceu? Como é que foi narrar? E essa questão do improviso, você talvez muitas vezes tenha que ter um improviso, um jogo de cintura. E aí, aproveitando essa pergunta, eu queria saber se você tem vergonha de ter falado algo em alguma transmissão que foi um improviso, que você foi pego de surpresa. Tem ou não tem? Se eu tiver vergonha de algum erro, vamos ter que fazer uns três programas mais ou menos para poder falar de tudo. Ali, naquele dia, naquele domingo, tinha uma corrida de Fórmula 1. E pelo fuso horário, a corrida de Fórmula 1 era 5 horas da manhã. Então, de madrugadinha, a Reginalda e eu fomos para lá, para o estúdio, para fazer a transmissão da Fórmula 1 e ia trabalhar de tarde. Terminamos isso aqui e nós fomos para o restaurante do centro de imprensa, onde tem tudo, as televisões, a imprensa falada, escrita, televisada. Fomos lá tomar café da manhã. E quando eu estava lá tomando café da manhã, alguém, não vou me lembrar agora, acho que foi o Afonso Maurício, que já não está mais conosco, infelizmente. Corre para o estúdio que está acontecendo uma coisa que ninguém imaginava. Porque o resultado da maratória já tinha acontecido faz tempo. Ela vinha, ela foi a última pessoa a entrar no estádio, não sei exatamente quanto tempo depois, a Suíça... Suíça Andersen. Andersen, né? Cristina. E quando eu entrei no estúdio, que coloquei o fone, vai para o ar, vai para o ar, vai para o ar, eu falo assim, gente, você vai me diga o seguinte, quem ganhou? Não sei quem ganhou, vai, foi. E aí entra aquela cena que é realmente uma coisa emblemática de Olimpíada. Eu estava fazendo minha primeira Olimpíada. Uma coisa emblemática de Olimpíada. Porque estar na Olimpíada é uma grande conquista para qualquer atleta. E ela ali, ela se negava, se negava. O corpo já não suportava mais. Mas é aqui que a gente faz a vida. Então, ela se negava a não terminar. E as pessoas tentavam ajudá-la e ela fazia sinal que não, porque no meio daquela loucura, que as pernas não tinham mais força, que o corpo não resistia, ela sabia que se alguém encostasse nela, ela estaria eliminada. E aquilo ali foi e ela veio e eu fui chegando com ela. Eu estava no fim da navalha. Eu estava no fim da navalha. Aí, quer saber de uma coisa? Daquele momento que se dane a realidade do fato do lado de cá. Eu pegava a emoção e jogava para mim, tentava jogar para lá. E me emocionei junto. E foi. E aquilo virou um encerramento do Jornal Nacional, um encerramento do Fantástico. E entrou para a história. Eu não sabia que ela tinha dito que tinha vergonha, não. Eu vou tentar fazer um contato com ela e dizer, não fale isso, mulher. Você foi gigante. Você entrou para a história. Da Olimpíada. Foi um momento maravilhoso do que seja o espírito olímpico.